Oh, passarinho, como é ser livre? Não sei, não. Você não sabe como é ser livre? Não. Mas você pode voar. Você também pode voar. Não posso, não. Pode sim, naquela coisa de metal gigante que vocês construíram. Ah, sim, mas aí é como se eu tivesse parado, nem parece que eu tô voando de verdade, eu não sinto nada. Então você pode pular dessa coisa de metal com aquele negócio nas costas que abre aquele saco que faz você não cair de cara no chão. Aí vai parecer que você tá voando. Ah, tá, eu sinto como se eu tivesse voando, mas eu não tô voando de verdade. Eu só tô caindo. E qual a diferença entre sentir que você tá voando e voar de verdade? Ah, passarinho, tem muita diferença. Tá bom, então eu vou indo lá porque eu tenho que... Não, peraí. Ah, eu quero falar sobre liberdade. Tá, mas o que voar tem a ver com liberdade? Então, é simbolismo. Pra nós, voar simboliza a liberdade. E como vocês ficam o tempo inteiro voando, vocês são o símbolo da liberdade. Eu não sei o que é um símbolo. Você sabe o que é liberdade? Também não. O que é a liberdade? É tipo... Se eu... Tipo, se eu te botasse numa gaiola, você perderia a sua liberdade. Agora, se eu te tirasse da gaiola, você seria livre de novo. Ah, entendi. Você não tá numa gaiola. Então você é livre. Deus do céu, você é muito burro. Na verdade, não. Na verdade, eu sou muito pássaro. Não, não é isso. Burro também é um símbolo, só que pra falta de inteligência. E gaiola é outro símbolo, só que pra prisão, que é o contrário de liberdade. Eu acho. Beleza, então. Agora eu tenho que ir mesmo, porque depois eu vou... Espera. Ah, o que foi? Você entendeu? Acho que não. Vocês têm todos esses símbolos aí, etc. Eu realmente acho que eu não sou tão inteligente quanto vocês pra entender tudo isso. Pois é, esse é o problema. Eu sou muito inteligente. Eu sei demais. Eu sei que eu nasci. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei o que é finitude. Eu sei o que é passado, presente e futuro. Eu consigo imaginar qualquer coisa. Que eu posso ficar invisível. Que eu sou famoso. Que eu vou acordar num mundo perfeito. E até que eu posso falar com criaturas que não falam. Mas a sociedade, meu corpo, minha mente, tudo limita a minha liberdade. Espera aí. Então voar não tem nada a ver com isso. Não, não. Esquece essa parte. Beleza. Não entendi nada. Deu, então? Posso ir? Espera um pouco. Por que você fica toda hora falando que eu tenho que ir embora? Porque eu tenho que voar, cantar e fazer essas coisas que os pássaros fazem. Mas por que você faz tudo isso? Olha, não sei. Eu simplesmente faço. É da minha natureza. Eu não tenho muita escolha. Você não tem escolha? Não. Isso não parece muito liberdade. Você tem escolha? Sim. Quer dizer, mais ou menos. Meio que toda hora sim. Mas não exatamente. É, vocês são bem complicados mesmo. Pois é, aí que tá. Pelo menos você é completamente livre de tudo isso. Mesmo que no fundo talvez não seja tão livre assim. Ah, então eu só sinto que eu sou livre. Eu não sou livre de verdade. E qual a diferença? Um humaninho muito sábio me disse que tem muita diferença. Pois é, então. Você meio que é livre. Dentro do quanto é possível pra um pássaro. Mas você não vai entender. É difícil explicar. Ah, tá. E você? Eu continuo buscando um pouco de liberdade que seja. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês criaram essa coisa aí, a liberdade. E agora vocês passam a vida inteira atrás de liberdade. Mas não sabem explicar direito o que é. Nem conseguem alcançar a liberdade. É isso? É mais ou menos isso. Parece bem cansativo, né? É quase como se vocês tivessem que se libertar da própria liberdade. Que se libertar da própria liberdade. Próvia liberdade. Então, você tá parado aí há um bom tempo. Eu realmente tenho que ir lá agora voar, cantar, fazer essas coisas de pássaro. Beleza? Boa sorte aí existindo demais. Tchau. Ô, alguém aí? Opa, tudo bem? Não, nada bem. Eu quero liberdade. Ou liberdade da liberdade. Pois é, então. Você meio que já é livre dentro do quanto é possível pra um ser humano. Mas você não vai entender. É difícil explicar. Eu vou colocar para nós. E aí Obrigado.